Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para estar contando para vocês sobre essa maravilha aqui que eu acabei de comprar, tá bom? Já experimentei, já sei se é bom, já sei que não é, já sei o ponto positivo, o ponto negativo, então se você quer saber, vem comigo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, é de graça, gente, se inscreve para estar ajudando a amiguinha aqui, tá bom? Vamos juntar rumo a 3 mil inscritos, então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as amigas, não gostou do vídeo? Manda para as inimigas, compartilha com elas também, então vamos embora, roda a vinheta e vem comigo! Música 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 Foi o mais em conta que eu achei, ele custou R$ 59,90, R$ 60,00, né? É, veio com aqui o cabo, que eu vou estar contando aqui para vocês, tá bom? Música Veio com um que já está todo sujo, óbvio, porque eu usei É, gente, quando você toca nisso aqui, deixa eu falar esse detalhe aqui para vocês Que é um dos motivos que eu não tinha comprado ainda Porque esse aqui é um material tão safadinho, quando você toca, você diz assim, ó Primeira sensação que você toca nisso aqui É a seguinte, isso aqui não vai enxugar, isso aqui não vai limpar, isso aqui não vai fazer efeito nenhum no chão Era essa a sensação que eu tinha toda vez que eu ia comprar, que eu olhava o material, eu dizia, não vale a pena É, então, eu vou dizer para vocês, se vale ou não a pena Qual o ponto positivo, qual o ponto negativo, tá bom? É, vê só, vamos lá Ele veio com dois refil, beleza Veio com o nosso baldinho Esse baldinho, ele tem uma rodinha embaixo dele Que permite você estar empurrando Estar arrastando aí por todo o canto da casa com facilidade É, gente, tem isso aqui É, cadê? Deixa eu levantar aqui rapidinho para vocês verem É de prástico, eu já vi um desses de ferro Provavelmente, com certeza, o de ferro deve ser melhor Esse aqui, com o tempo, se você não tomar cuidado Vai terminar ressecando, tudo e a gente sabe que vai quebrar Mas eu acredito que com o cuidado dá para durar um bom tempo É, não indico vocês guardar ele Deixar lá no cantinho, em algum canto da área Com água dentro É, porque aqui, ó, tem uma bolinha aqui Que eu estou percebendo Isso aqui eu comprei ontem, mas já estou vendo um ferrugezinho aqui do lado Então, acho que é bom guardar ele sempre sequinho A estrutura aqui embaixo dele, eu achei muito legal Deixa eu secar logo aqui Gente, como é para secar logo quando cheguei Eu levei um certo pau Porque eu vi uns que ele vem um pedalzinho Esse aqui não vem em pedal nenhum, tá bom? Esse aqui é simples O segredo dele é você soltar essa travinha aqui Como eu mostrei aqui, ó Solta essa travinha E ele levanta Eu estou sentada com a mão solta, gente Você abaixa e levanta E ele vai fazendo esse movimento aqui E, ó A água, não sei se dá para você gerir Mas o pano vai secando Quando terminar, só basta você levantar novamente E travar para cima E ele vai sair úmido Até mesmo se você fizer bastante Sai praticamente seco Dá para estar enxugando a casa também Lógico, já está assim, sujinho Ele não vai permanecer branquinho como o primeiro Porque assim que você usa, você termina sujando Dá para se usar com água sanitária Dá para usar vários produtos de boinha Portanto que não seja uma água sanitária muito forte, tá bom, gente? Porque, como eu falei O tecido aqui, ele é bem safadinho mesmo É bem fraquinho, assim Uma coisinha muito, sei lá É muito simples, gente Mas, porém O que é que eu achei O que é que eu achei do meu mope aqui? Limpei minha casa ontem com ele Dá para limpar, gente Embaixo do sofá Embaixo do fogão Porque quando você coloca aqui, ó Você coloca o pé É porque eu estou sentada, tá bom? Mas você está em pé Ele vai estar assim Então, você sustenta aqui Sustenta com o seu pé E ele faz esse movimento aqui, ó Então, o que é que eu faço? Quando eu sustento Ele desceu aqui todinho Eu em pé Eu posso colocar embaixo do sofá Da geladeira, da cama E para voltar É o mesmo processo Segura com o pé E levanta o ferrinho Isso quando você está levantado Lavou para secar O mesmo processo Gente O que eu achei de ruim no mope? Vê só Vou contar logo A parte boa para vocês Ele limpa Legal mesmo Eu me surpreendi Mesmo sendo um tecido Safadinho Como eu disse para vocês Mas ele me surpreendeu Ele limpa bastante Ele enxuga também Muito bom Muito bom mesmo Super indico A parte ruim do produto Qual é? Tem a parte ruim do produto É o seguinte Como eu estou aqui no chão Deixa eu deitar ele aqui Para você estar vendo Eu vou mostrar em pé também Vou explicar para vocês Mas, gente Esse ferro dele É muito curto Eu vi vídeo do povo falando Ah, você vê o tamanho aqui Não tem tamanho não, filho É só até aqui mesmo É curto o ferro E eu não sou alta Tenho 1,59 Essa parte aqui dele Eu vou soltar Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês No vídeo Ela se solta Isso aqui é um prástico Então, na hora que você faz força Ele fica meio bombaleando Então, qual é o defeito dele? É que ele é pequeno Acaba com a coluna do ser humano Porém, meu esposo Que é muito arteiro Assim que ele chegar em casa Ele vai dar um jeito De soltar essa partezinha aqui E vai remendar um ferro aqui Para que assim Ele fique em uma altura melhor E agora eu vou estar mostrando aqui Para vocês Eu limpando aqui a casa Tá bom? Limpando aqui uma parte Do meu terraço Para vocês ficarem olhando aí Para vocês terem uma noção Como é que se usa o produto Ok? Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Não esquece de se inscrever no canal Se ainda não for inscrita Bem, gente Vou estar mostrando aqui para vocês Vou estar passando aqui Um pano nessa parquezinha Que estava bem sujo E manchado E rapidinho aí Vocês vão vendo Que ele vai limpando Os pés É muito importante Porque eu uso os pés Para estar levantando E abaixando Isso aqui, ó Onde a gente tem um movimento melhor Daí então A gente pode estar colocando ele Para cima e para baixo Para estar utilizando Em vários cantos da casa Subi novamente Para que assim Eu possa estar lavando Meu moco E agora eu vou falar para vocês Cada detalhe desse moco Como é que pode ser utilizado Gente Ele existe uma travinha Olha só Como esse moco seca Eu vou estar mostrando aqui Para vocês Lembrando sempre do detalhe Que é com os pés Que você posiciona ele Tá bom? Subiu Segurei novamente E daí então Agora eu vou molhar Molhei meu moco Coloco ele aqui Nessa espécie de peneirinha Abaixo aqui A travinha Para baixo E agora eu vou subir E levantar ele Gente Esse movimento Não é um movimento cansativo É um movimento leve E rapidinho Ele vai secar E ficar na medida Conforme você quer Aí você para Ou continua Tá bom? Subiu a travinha Novamente Está aqui Novamente aqui Eu tenho que direcionar Meu pé Ah um detalhe Deixa eu contar aqui Para vocês Sobre a altura dele Ele é Numa altura baixa Eu não sou muito alta Mas ele é baixo Essa partezinha aqui de cima É de prástico Então quando a gente Está segurando Às vezes Dá a sensação De que você não tem Uma pegada legal Porque ele deveria ser Todo de ferro Para assim facilitar O povo fala Que essa parte aqui É para aumentar Eu já vi vídeo Não aumenta aqui Não tem nada Que aumentar não Gente Essa partezinha aqui É a parte que Ele fica girando Mesmo lá Para você secar O seu mop Tá bom? Ele não sobe Mais do que isso Não É Fica bem sequinho Realmente E eu indico Para vocês Vale a pena Sim comprar Só a parte difícil Dele É a parte Em que ele O tamanho Mas tirando isso E mesmo com esse Tamanho aí Eu indico Para vocês Vale a pena Ajuda bastante A gente não mela Nossas mãos Só precisa dos pés Como você está vendo aí Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que eu tenha tirado Aí a dúvida De vocês Não esquece De se inscrever No canal E deixar o seu like Aqui